Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Prado do Como Adestrar Meu Cachorro no Facebook, Vitor Prado Adestrador no Instagram e Vitor Prado simplesmente aí no YouTube para a galera toda que quer conversar sobre cachorro, beleza? Hoje eu estou aqui com este camarada aqui, o Sr. Benji. O Benji é um cão sem raça definida, né? E eu e ele hoje estamos aqui para falar sobre a importância e a função do afeto para os cães. A princípio, o cão é um mamífero, assim como nós humanos. E como todos os mamíferos, o afeto se torna muito importante para essa espécie, beleza? Só para você ter uma ideia, todos os mamíferos, independente da sua espécie e do seu comportamento quando adultos, têm uma ligação muito íntima com as mães, que é um outro indivíduo da mesma espécie, pelo menos em um período da vida, que é o momento da amamentação, certo? Nesse momento, o hipotálamo da mãe libera uma grande quantidade de ocitocina, que é um hormônio que fica armazenado na hipófise. E sempre que existe o movimento de sucção do mamilo para a amamentação, essa ocitocina é descarregada no sangue e leva ao favorecimento da descida do leite, a chamada apojadura, que é o nome feio desse processo, né? E também aumenta as relações interpessoais. Olha só que interessante, que importante o afeto. Nesse momento, a mãe passa a dar mais afeto ao filhote, ela lambe, ela limpa o filhote, e o filhote retribui esse afeto com a própria mamada, com a própria sucção, e isso faz com que as relações interpessoais fiquem ainda mais estreitas, impedindo que as mães, então, rejeitem seus filhotes. Mas, eu não estou dando afeto para o Benji nesse momento. Ele está num treino, aliás, ele iniciou esse comando recentemente, que é o comando FICA, eu pedi a ele, antes de iniciar o vídeo, deita, fica, certo? E o Benji está esperando. O Benji é um cão extremamente agitado, aliás, foi isso que motivou a minha contratação pelos proprietários, certo? Ele vive numa chácara com um espaço muito interessante, né? E as pessoas imaginavam que talvez ele não precisasse sair para passear, né? Isso é muito comum, porque ele tem esse espaço. Mas, enfim, o cachorro interage com a estimulação que o ambiente oferece. Então, ele acabou se tornando destrutivo, e pelo excesso de agitação que ele apresenta, ele acabou perseguindo galinhas, fazendo buracos, ou seja, trazendo até mesmo alguns prejuízos materiais às pessoas. Mas o que incomodava mais era o fato do Benji não conseguir interagir com as pessoas de forma calma. Por que que isso acontece? Porque afeto é extremamente importante e deve ser dado aos nossos cães, mas ele tem hora e forma de ser oferecido ao seu cachorro. Por exemplo, agora. Agora o Benji está em uma situação favorável, né? Ele desempenhou bem o comportamento, o fica, apesar de estar se distraindo agora, porque eu estou falando com você aqui no vídeo. Então, eu vou recompensá-lo com afeto. Afeto é uma boa recompensa. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar próximo a ele e vou fazer um carinho. Mas esse carinho tem que ser calmo, tem que ser tranquilo. Por que que eu não posso fazer um carinho muito agitado? Porque se eu der afeto de forma agitada, eu vou agitar, vou mudar o comportamento do cão. Tudo bem? E mudando o comportamento do cão, eu posso não conseguir o comportamento desejado para esse comando, que simplesmente é que o cachorro fique parado, né? Então, o que que acontece? Eu preciso dosar esse afeto, certo? Outra coisa muito interessante é que nós ensinamos os nossos cães a serem extremamente agitados, porque nós estamos dispostos a dar afeto a qualquer momento. Então, o filhotinho chega em casa muito bonitinho, né? Se agita, pula nas nossas pernas e nós oferecemos afeto. Afeto na forma de brincadeira, afeto na forma de um carinho na cabeça, afeto na forma de dar um tapinha no rosto, na cara do cachorro, chamar para brincar, conversar com o cachorro. Olha só, os cães não são verbais, mas eles aprenderam a entender que quando os seres humanos conversam com ele, isso indica afeto. E afeto reforça comportamento. Isso é muito importante. Toda vez que um cão recebe afeto de qualquer tipo, ele tende a repetir o comportamento que ele estava desempenhando no exato momento em que ele recebeu esse carinho. Então, se o seu filhotinho está muito agitado e você não quer que isso se repita no futuro, você não pode ficar conversando com o cachorro, você não pode jogar a bolinha para o cachorro para ele te deixar em paz, porque isso é uma forma de afeto. E você não pode fazer carinho no cachorro. Qual é a melhor situação? Ignora! Cruza os braços, levanta e vai embora. Deixa o cachorro sozinho. Ele não pode receber afeto por esse comportamento que é por nós reprovado. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vai mostrar dessa maneira que com a repetição, o cachorro vai entender que ele só recebe afeto quando ele está na condição adequada. Agora, por exemplo, o Benji, anteriormente um cão tão agitado, consegue ficar parado para receber um afeto tranquilo, um carinho tranquilo. Só que eu sei também que existe a forma de oferecer afeto a esse cão. Se eu começar a agitar o cachorro, muito bem, Benji, esse é o cara. Fazer esse tipo de afeto, é claro que ele gosta. É, só que você já vê a mudança na expressão do cachorro, ele já tenta lamber o rosto da gente, né? Ó, ó, ele já começa, ó, a buscar a gente com uma intensidade um pouco maior. Ou seja, se eu quero isso, eu tenho que depois favorecer isso no momento adequado. Eu vou jogar uma bolinha, vou fazer uma atividade física intensa, eu uso esse tipo de afeto, beleza? Agora, eu estou ensinando senta e fica. Eu posso fazer isso? Você acha que ele está na condição de fazer senta e fica agora? Não está. Então, se eu quero senta e fica, eu vou dosar o afeto. Eu vou interromper o afeto nesse momento, ó, parei de dar afeto ao Benji. Então, voltamos para a condição do adestramento. Eu falo para ele, Benji, junto, junto, isso. Mudo a minha expressão corporal, mudo a intensidade da minha interação com ele. E aí, eu vou pedir o comando e vou dar o carinho na intensidade que eu quero a resposta a esse comando. Se eu quero uma resposta calma, tranquila, como aquela já demonstrada, eu vou recompensá-lo de forma calma e tranquila. Se eu quero um cachorro hiperestimulado a seguir um rastro, a buscar uma bolinha ou coisa assim, aí eu vou agitar o cachorro. Qual é a maior lição que se tira desse vídeo? A maior lição que se tira desse vídeo é que nós não só gostamos de fazer carinho nos cães, os cães não só gostam de receber a nossa atenção como ela é necessária. Mas essa atenção é extremamente poderosa. Lembre-se sempre, antes de fazer carinho no seu cachorro, que o seu cachorro vai responder com a intensidade que você está colocando. Então, se você fizer carinho de forma agitada, ele vai se agitar. Certo? E você também deve agir dessa forma. Se você não quer o cachorro agitado, ele está agitado naquele momento, não interaja com o cachorro. Qual é a melhor situação, então? Pega o cachorro, vai fazer uma outra atividade com ele, canse o cachorro, e quando ele não tiver energia para se agitar mais, aí você dá afeto. Ou então, simplesmente, ignore o comportamento e escolha um outro momento para interagir com o seu cão. Esse é o recado do Como Adestar Meu Cachorro de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí o vídeo com os amigos. Dá um like aí para ajudar a gente a divulgar os vídeos do nosso canal. E eu espero que você também dê alguma sugestão de novos posts aí, para a gente estar sempre atualizando e atendendo a expectativa da melhor maneira. Um abraço meu e um abraço do Benji, que já mudou a sua expressão de novo após a interrupção do afeto. Tchau!